Congresso Saicom-PT 2020, online. Olá, o meu nome é Ana Peso, sou gestora de projetos na Plataforma de Ciência Aberta em Figueira de Castelo Rodrigo e estou aqui para vos falar sobre um projeto de ciência cidadã que estamos a implementar com a comunidade local para tentar combater a poluição no Rio Douro. A aldeia de Barca de Alva, no Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo, é o último cais navegável português dos cruzeiros turísticos do Rio Douro. E aqui, em 2019, pernoitaram mais de 130 mil turistas de vários países. Devido a esta pressão turística, a comunidade local tem identificado vários problemas, nomeadamente na gestão de resíduos urbanos, mas também ao nível da poluição de cursos de água. Com o objetivo de perceber qual a relação entre a atividade turística dos cruzeiros do Douro e o nível de poluição da água, a Plataforma associou-se ao Projeto Europeu de Ciência Cidadã Drinkable Rivers. Este projeto, Drinkable Rivers, teve início com uma cidadão holandesa que caminhou centenas de quilómetros desde anos 60 até à foz de um rio entre a França e a Holanda, fazendo várias medições e investigando a qualidade da água deste rio. O impacto desta iniciativa foi tal que, atualmente, devido ao envolvimento de diversas entidades, existem já por toda a Europa mais de 30 grupos de cidadãos de 14 países diferentes a monitorizar cerca de 40 rios. Aqui em Barca de Alba, para percebermos como é que a qualidade da água varia entre a época baixa e a época alta dos cruzeiros fluviais no Douro, a cada mês, em conjunto com a comunidade local, fazemos análise à água do rio. Entre outubro e fevereiro, realizámos cinco sessões, que envolveram cerca de 70 participantes, entre eles comunidade escolar, comunidade local e decisores políticos, o que despertou um grande interesse na imprensa regional e nacional. Em cada uma destas sessões, e com o apoio dos bombeiros locais, vamos de barco a diversos pontos do rio, a montante e a jusante do cais de Barca de Alba, para recolhermos amostras de água. Depois, utilizando os materiais do kit Drinkable Rivers, medimos parâmetros como a dureza da água, o conteúdo em nitratos, fosfatos, clareza, cor, cheiro, teor de minerais, número de bactérias E. coli, entre outros. Todos estes dados podem ser consultados online, na página oficial do projeto, em drinkablerivers.org, e serão analisados por alunos finalistas da Universidade de Roosevelt e TU Delft, na Holanda. No futuro, e com dados em mão, queremos estabelecer um diálogo com as operadoras turísticas e com os decisores políticos dos municípios do Douro, para que, em conjunto, consigamos diminuir o impacto ambiental do turismo no rio Douro. Com o aparecimento da pandemia de Covid-19, tivemos de cancelar todas as sessões com a comunidade local. Assim que possível, queremos retomar as análises mensais, asseguradas pela equipa da plataforma e pelos bombeiros, e numa segunda fase, quando for seguro para todos, envolver novamente os cidadãos. Outra consequência da pandemia, e que abre uma janela de oportunidade, é o facto das empresas de cruzeiros terem cancelado as suas rotas. Mantendo este cenário, poderemos comparar épocas altas com diferentes intensidades de tráfego dos cruzeiros, e assim perceber o impacto direto da atividade turística na qualidade da água do rio. Obrigada. E aí 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 E aí